Tem uma batalha que você curte muito lembrar de assistir, mano? Tirando a suba do Apolo lá no Ponte Mestre? Essa foi da hora demais, né, mano? Foi da hora de uma resenha, mano. Aquele dia foi muito chave, mano. Todas as batalhas... Ou antes, acho que muita gente não sabe. Eu sempre cito aqui, mas é bom ouvir de você. Porque eu lembro que eu tinha chamado o Apolo. Ele falou, vou levar o base. Eu falei, traz, tá ligado? Pode trazer, suave. E aí ele demorou, pegou uma fita, não sei o que demorou. Ele atrasou, né? E tipo, eu nunca tinha colado com o Apolo. Só que eu sempre levo na brincadeira com tudo, né? Só que aí mandei pra Apolo, cadê você? Tá demorando, mano? Artista de merda você, hein, velho? Não, mano, o bagulho é foda. Eu te conhecia só do Ponte Mestre. E, mano, do Ponte Mestre, eu lembro que... Mano, você sempre deixava muito o convidado falar. A gente não sabia tanto assim sua personalidade. Aí foi mesa. Aí, mano, o maluco... Primeiro áudio que eu ouço do cara. Artista de merda você, hein? Vai se atrasar. Aí eu falei, mano, qual que é a fita desse maluco? Qual que é esse, mano? O pior é que o Apolão olhou bem pra minha cara, assim... Ele tá ligado como eu sou. Eu já falei, mano... Vou chegar lá, já vou ficar assim, mano. Ficar fechado. Ficar fechado. Eu falei, mano, vou chegar a pique, tá ligado? Os malucos que chegam com segurança, assim... O Apolo ia chegar, eu já ia chegar... Tipo, mano, tô armado, tio. Eu ia fazer mó cara de quem tava armado, mano. Aí... Mas aí nós chegou, já tava rachando o bico igual eu tô agora. É porque eu falei pra ele assim, tipo... Mano, a gente conseguiu umas parcerias, tipo, de lanche, de bebida. Falei, nossa, a gente tinha um artista, né, mano? Mandei pra ele. Aí ele depois falou assim, mano, vamos atrasar. Falei, artista de merda você. Aí já chegou... Mas foi mó da mão resenha. Foi o podcast mais, que mais durou, tipo, de podcast. Só podcast. Porque o que eu fiz do episódio 100, eu fiz... Deu 11 horas. Só que eu fiz podcast, eu fiz batalha de MC, por isso deu 11 horas. O nosso não, mano. Seis horas, viado. Você pegou pra assistir já? Não, seis horas. Eu não peguei pra assistir, não. Mas eu peguei pra assistir em uns pedaços. Tava falando que eu vi esses dias, mano. Nós tava muito bêbado. Nossa. Por isso que rendeu papo, mano. Eu falei da... Nossa, não fala do que que eu falei. Não fala do que você falou, não, hein, mano. É que agora tá comprometido também. Moeado. Muito, né? Mas aí, mano, o bagulho foi da hora esse dia. Foi muito chato. Nossa. O pior é que eu vim, eu ia só assistir. Ainda a gente falou assim, quando a gente chegou, a gente achou que ia ficar mó climão, tá ligado? Uhum. Mano, vocês iam chegar e iam só falar, vai, grava. E aí já era. Aí o Apolo falou, vai, mano, vou ficar uma horinha lá e já era. Nós metemos marcha. E nós metemos marcha. Falei, é, mano, Suzano, mal longe, tio. Aí, quando viu, nós já tava como. Sério que era umas 4 da manhã. E no outro dia, sabe com quem? Lembra com quem a gente tinha live? Com quem? Nossa. A gente ficou citando. Nossa, eu fiz uma rima pra ele. Eu falei que batia com ele de frente. Meu Deus. Pedrinho Matador, mano. Não é possível, mano. Nossa. Eu lembro que, tipo assim, no dia antes tava sua avó, tá ligado? Você botou Pedrinho Matador pra rimar? Não, tipo, eu tava sua avó. Esse é só fã de live. Você perdeu todas as batalhas no fã de mestre. Aí você, mano, demorou. Agora eu vou rimar contra o Pedrinho Matador pra ver se alguém. Nossa, ali ia ser batalha de sangue, mano. Não, eu tava sua avaço. Tipo, na semana eu tava falando, não. Pedrinho é só mais um convidado, pá. Não sei o que. Chegou no dia, viado do céu. Nossa. E o pior é que a gente quase não botou pressão em você. Quase em nada, né? Nossa, chegou no dia, mano. Meu coração a milhão, a milhão, a milhão. Nossa, que podcast difícil fazer com ele, mano. Mano, eu assisti alguns dele. Que ele tinha ido lá no Masca, pum. E eu não conseguia terminar, que eu ficava gelado. Mas sempre foi a fita, tipo, dois apresentadores e ele. E era eu sozinho com uma par de moleque do lado. Tá ligado? Ixi, você é louco, ali. Eu suei frio, mano. Eu suei frio, velho. Mou medo de falar alguma coisa, né? Teve uma hora, mano, que eu falei pra ele assim. Falei, mano, você sente que... Tanto é que essa live tá privada, mano. Ninguém mais viu essa live. Tá tudo privado. O corte dela, tudo privado. Eu vou ver se eu solto qualquer dia aí. Mas por que que tá privado? Porque deu mó, mano, deu mó bafafá, viado. Nossa, o que eu li de sobre mim? Nossa. Eu falei, caraca, eu deixei privado. Mas eu vou soltar de novo. Teve uma hora que eu falei pra ele assim, mano. Você sente que onde você chega o pessoal fica com medo? Ele olhou pra mim assim e falou, não tem medo de ninguém não, mano. Não foi essa pergunta. E o ponto é que se você falasse, não foi essa pergunta, ele já ia falar, o quê? Você tá me tirando de novo? Nossa, viado. Eu fiquei, não, pô, verdade, tá ligado? Fiquei em choque, porque você pisa em ovos, né, mano? É, de verdade. Vai que do nada, tá ligado? Sai da jala, o monstro. Você não tem... Não, ali você tem que só deixar ele falar. Perguntar, mano... É, como que tá a vida? Como tá aqui fora? Não, vamos começar por partes. Como foi a vida? Agora fala como tá. Agora como tá, tá suave. E ele fala com mó frieza, mano. É mó bagulho doido, velho. Acho que ele não só fala com frieza, não. Ele faz outras coisas com frieza, mano. Mano, cê é louco. Ele falou, ah, matei mais um. É, mano, cê é louco. Eu vi um bagulho dele que ele fala que ele via... Põe o coração do pai dele, mastigou o coração do pai, velho. Cê é louco, eu não gosto nem de coração de galinha no churrasco, velho. Sinto uma agonia de mastigar. Imagina mastigar o coração do meu pai, velho. Tá doido, mano. Cê tá louco, tio.